Mais uma oferta aqui na 4F Motors. Agora, venho apresentar esse lindo Cobalt 1.4 Flex Manual do ano 2014. É um semi novo, super bonito, super completo e com excelente custo-benefício do mercado, hein pessoal? É isso mesmo, o que a gente fala em custo-benefício? Valores de peça na hora que você vai fazer a manutenção, revenda, quando você for revender o automóvel todo mundo vai querer, né? E é um carro que tem um excelente consumo, pessoal, é super econômico esse automóvel, ele tem um porta-mala muito grande, tem aproximadamente 490 litros de porta-mala. É um carro completo, né? Tá com uma quilometragem de apenas 66 mil quilômetros rodado, tá um valor promocional de R$ 35,990. É um carro que não tem retoque de pintura, tá com a pintura toda original de ponta a ponta, tá? Esse aqui é um porta-mala, inclusive, ó, o porta-mala tem abertura na chave, apertei, abriu, certo? Olha que porta-mala agradável, hein? Esse step aqui, ó, original, olha só. Possui o lado cautelar, né? Aprovado 100%, não é lado aprovado com avaria, com restrição, não, é lado aprovado 100%, demonstrando a originalidade do automóvel, beleza? Pintura desse carro, simplesmente, impecável, ó, todo original. O carro tá muito macio, eu que fiz a avaliação desse carro, tá? Super macio, incrível. Agora, vamos pra parte interna do automóvel. Vocês veem a tapeçaria do carro, gente, olha isso. Tapeçaria impecável também, hein? Pensa no carro novo, olha o teto, ó, carro cheiroso, com o manual do proprietário, com a chave reserva. Olha aqui, ó, vidros elétricos, ar-condicionado, airbag duplo, freio ABS. Já tem um somzinho, ó, com a entrada USB. Meu, mas muito novo, muito novo, pessoal. Tá pronta a entrega, tá aqui na 4F Motors, tá disponível. Eu te convido pra você fazer um test drive, que você vai gostar. Vamos olhar aqui a parte do motor do carro. O carro é maravilhoso. Opinião do dono aí, ó. Vixe, é tudo nota 10, hein? Nota 10, pessoal gosta desse carro, adora. Olha, bateria Moura, tudo com lacre, ó, água com aditivo. Olha o motor, ó. Nunca mexer, não vai ser mexido tão cedo, hein? Tudo sequinho, original. É isso aí, ó. Você gostou desse lindo automóvel? Vem pra cá. Vem pro Tatuapé, fazer um test drive nele, conhecê-lo de perto. Eu tenho certeza, você vai se surpreender com esse lindo automóvel, beleza? Entre em contato agora no WhatsApp, que é o 940-69-7236. E, uh...